Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma rosquinha para você aproveitar muito no lanche da tarde. Como o Jorge sempre diz, sabe aquela rosquinha para você tchachar no leite? Pois é, você sempre diz isso Jorge. É gostoso, é gostoso. E você gosta assim também? Gente essa rosquinha fica deliciosa, rende bastante, rende para a família toda e é bem fácil também de fazer. Vamos começar? Vamos as rosquinhas. Então vamos lá. A gente começa a receita, colocando aqui na vasilha, o fermento biológico seco, o leite morno, vai bastante leite. É uma receita assim para a família toda, para não ter briga. A gente coloca também açúcar refinado, manteiga derretida, não tem manteiga, pode ser também margarina, ovos levemente batido. Agora a gente vai misturar tudo muito bem. Se você quiser fazer também na batedeira planetária, dá para fazer também. Eu gosto de fazer assim na mão, porque assim facilita para quem não tem também a batedeira. A gente mistura tudo aqui e já começa colocando a farinha de trigo sempre aos poucos e vai misturando. Assim que a massa começar a ficar mais pesada, a gente vai acrescentar aqui o sal. É uma pitadinha de sal, bem pouquinho. A gente mistura mais um pouco, coloca mais farinha de trigo e já já a gente vai amassar aqui com as mãos. Agora sim a gente vai jogar aqui na mesa. Então vou polvilhar aqui a mesa com farinha de trigo e a gente vai colocar aqui a massa. a gente vai agregando bem e amassando com as mãos. A massa já está pronta. Olha só que massa linda, Jorge. Mostra aqui pertinho. É uma massa que não gruda mais nas mãos, ela ficou bem lisinha. Assim é o ponto. Até esse momento que você vai sovar a massa. Agora a gente vai colocar essa massa para descansar. Eu vou colocar na vasilha que a gente usou, que é uma vasilha grande. Povilei farinha de trigo embaixo na base para não grudar a massa e a gente vem colocando a massa aqui. Você pode tanto cobrir com pano, colocar uma tampa para formar uma estufa e ele poder crescer bem essa massa. Agora levar para um lugar quentinho só esperar. Quando a nossa massa vai crescendo, o que você pode fazer? Você pode se inscrever aqui no canal, ativa o sininho também para o YouTube te lembrar sempre que tiver um vídeo novo aqui te esperando para você fazer todas as receitas. Inclusive já comenta aí, você tem feito as receitas aqui do Dica da Naka? Eu quero saber, hein? E não esquece também, se você está gostando desse vídeo, já deixa o joinha, compartilha com os amigos, assim dá para garantir as rosquinhas e paga botada, né? Isso, pode adotar o leite. É isso aí. Gente, a massa já cresceu, ficou 40 minutos e olha o que aconteceu. Levantou até a tampa, Jorge. Tanto que cresceu a massa. Olha, gente, olha. Meu Deus, eu nunca vi uma massa crescer tanto. Olha só, gente. Bom, agora a gente vai pegar essa massa aqui e vai dividindo em porções, mas eu vou colocar aqui na mesa para facilitar a gente cortar essa massa, dividindo em porções. Aqui olha, eu vou dividir a massa e se você quiser que eles ficam tudo do mesmo tamanho, eu tô pensando aqui 60 gramas cada massinha aqui, tá? A gente vem dividindo primeiro todas as massas, depois a gente vem modelando. Se o Jorge não tivesse ali gravando, já ia falar para ele, vai pesando, já vou fazendo, então se você tem uma família grande aí, já bota todo mundo para trabalhar também. Bom, gente, já separei a massa aqui em várias porções, cada uma delas está mesando em média de 60 gramas. Então cada massinha aqui a gente vai esticar aqui como um rolinho, abriu um rolinho grande assim, agora a gente vem unindo aqui e vai dando aquelas torcidinhas aqui na massa e aí une as duas pontas. Aí você vai colocando numa forma, aqui eu já coloquei até algumas aqui, vai colocar numa forma que eu só enfarinhei, tá? Não precisa untar com manteiga nem nada. Coloca aqui do ladinho, lembrando sempre de deixar um espaço entre uma e outra, porque essa massa vai crescer ainda, então assim ela não corre o risco de encostar, tá bom? Então vou fazendo aqui ó, da mesma forma que eu te mostrei aqui com o restante da massa. E aí gente, já baixou o nosso aplicativo Receitas da Naka? Então não perde tempo, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar aí no seu celular e aproveitar muito as nossas receitas. Bom gente, rosquinhas todas prontinhas aqui, renderam olha 27 rosquinhas, agora a gente vai cobrir aqui e vamos deixar descansando novamente. Cobre com um paninho, mais 20 minutinhos e aí sim tá pronto para a gente levar para o corpo. Bom, já deu os 20 minutinhos, a massa já cresceu de novo e agora a gente vai pincelar aqui uma gema, fazer uma mistura de gema com leite. Mistura bem e a gente já pode pincelar sobre as rosquinhas. Gente, é opcional tá essa parte, mas garanto para você que fica bem bonito e forma uma casquinha douradinha por cima, que é de dar água na boca. Então você vem pincelando aqui em cima, com cuidado tá? Bom, agora a gente pode levar ao forno. O forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus, a gente vai deixar por cerca de uns 25 minutos. Dorota pronto, tá? Fica de olho lá. Meus amores, olha só, rapidinho já assou e olha que beleza, Jorge. A gente dá para acreditar que ficou desse tamanho? Olha o tamanho disso. Vou até tirar aqui um pouquinho para você ver, olha só que belezura, ó, ó, super macio. Deve estar custoso demais isso, hein? Corta no meio assim, passa uma manteiguinha, meu Deus do céu. Tiocha no leite, né? Também, também. Pronto, gente, agora vamos tirar as fotos e já vou tirar um aqui para você ver direitinho, como fica a textura da essa rosquinha. Eu já tenho a rosquinha aqui, ó, já estou aproveitando, olha gente, ó, super macio. Hum, incrível, muito, muito gostoso. Tá com uma cara bem macio mesmo, hein? Uhum, Jorge, muito bom. Tá com uma rosquinha bonzinha, né? Uhum, que olha, ele fica muito macio, bem fofinho, um sabor assim, é delicioso. E olha só, meus amores, viu só como rende bastante essa receita? E além disso, muito fácil de fazer também, né, Jorge? Beleza, né? Ó, rende para a família toda e ainda se você quiser fazer para vender, é uma ótima sugestão, né, Jorge? Claro, claro, que bom. Se você vai fazer para vender, não deixe de baixar o aplicativo por quanto vender a dica da Naka, colocar todos os valores que você gastou na receita, registrar lá direitinho essa receita, que ele vai calcular direitinho por quanto você pode vender e, ó, ver no look também. E agora é com vocês, hein? Quero ver todo mundo fazendo essa receita. Aquele, ó, beijo super especial no coração. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus